Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê Vamos fazer com que o Kafa entre em ordem, certo? O que significa Kafa? Kafa significa a energia da coesão Quais são os atributos mais importantes na vida de um Kafa? Segurança Estabilidade E aí pode botar em letras maiúsculas, afetividade O Kafa é basicamente uma expressão do afeto A linguagem é bastante divertida É porque as células se amam que elas formam o organismo Porque se elas começarem a brigar umas com as outras, elas viram um câncer Então nesse sentido, é essa a energia da coesão afetiva Então a recomendação mais importante, mais fundamental, mais existencial na vida de um Kafa É poder expressar a sua afetividade O Kafa pode estar comendo a cevada dele lá Pode estar comendo as leguminosas dele Pode estar deixando de fazer isso que faz mal aquilo, não sei o que E se não estiver expressando afetividade, vive mal Então o que eu digo assim que é a ferramenta mais importante para fazer com que todo o programa a seguir funcione É por volta das 6, 7 da noite Onde todos os cafas querem dar abraço É verdade É o horário do cafuné Ser o horário oficial do Free Hugs Que é aquela galera que sai com uma plaquetinha assim na rua, abraço grátis Já viu isso? Não Então A ideia é assim, se você vai cuidar da sua planta Ligar para o seu filho Escrever um diário Sair para dançar Entrar no Facebook Mandar uma carta de amor Fazer o que for Desde que seja um momento doce Um momento doce Não é chocolate Ok? É uma doçura mental Isso é o que faz toda a vida do cafo ter sentido E te diria que é só isso que faz a vida do cafo ter um sentido O chocolate que ele tenta botar de alguma forma no lugar É um abraço enganoso É um abraço, como é que é o nome? De crocodilo Não sei como é a expressão Mas é assim, é que é um negócio que finge que faz bem Mas depois te destrói, certo? Então a única especificidade desse momento É que essa doçura Ela não pode passar no teu estômago Ok? Ela tem que ser uma doçura Do teu sistema como um todo Feito isso 95% do teu trabalho está bem feito Ok? Porque Qual é a grande dificuldade da vida do cafo? Aprender a dizer não Certo? Então eu não estou sozinha, né? Não Tem você e uma torcida de ursinhos carinhosos Aí Ursinhos carinhosos Ok? Então a ideia é o seguinte O cafo Ele não sempre tem a tendência interna de evitar o conflito Porque conflito é separatividade E ele tem uma energia da coesão Então ele prefere, via de regra Se oprimir A entrar em conflito Certo? Dizer não para o cafo é quase que a morte Por conta da característica essencial dele De querer que as coisas fiquem juntos Ok? Então dizer não é Aprender a lidar com a separatividade Que é o grande desafio dos cafos Certo? E aí como é que a gente Faz essa Digamos assim Esse salto Malabarístico O cafo Ele vai continuar Com uma dificuldade Fenomenal De dizer Por si Não Mas ele consegue dizer não pelos outros E essa que é a parte legal Por exemplo assim Eu falo Ah, mas faz isso pelo seu filho Aí você fala assim Não, mas Pelo meu filho Eu vou fazer Tem até uma voz assim Aquele sacrifício E tal Você precisa caminhar Porque senão Você vai ficar Aí eu faço minha parte meio terrorista Você vai ficar com diabetes Não sei o que e tal Seu filho vai ficar carente Vai ficar largado na vida Aí o cafo começa Não, não, não Eu não posso deixar isso acontecer Então a gente tem que criar Uma Um alter ego Para os cafos Ok? Que pode ser O seu próprio nome Numa forma Carinhosa Ou pode ser O que for Mas a ideia é a seguinte Você tem que cuidar Do seu alter ego O seu alter ego Tem que fazer tudo O que você precisa fazer Certo? Mas assim Não é você que vai estar fazendo Entendeu? Não é o Tiago Que vai estar fazendo É que tem o Tiaguinho Que o Tiago tem que cuidar E não pode deixar o Tiaguinho Ficar Mal É que eu chamo da Pedagogia Tamagotchi Ok? Você tem que cuidar do Tamagotchi O que isso significa? O teu Tamagotchi tem que fazer Tudo o que você precisa fazer E você não pode deixar Você tem que criar Uma carga afetiva Assim, sabe? Tipo Mais que seu filho Você não pode deixar o Tamagotchi Sem caminhar Você não pode deixar o Tamagotchi Comendo aquele tipo de coisa Você não pode deixar Que o Tamagotchi Fique dormindo Depois de comer Não pode Essas coisas vão matar O Tamagotchi Coitadinho Tem que botar um teatro Em uma história Se não Aí vai falar Ah, mas Porque assim O cara ao mesmo tempo Ele não quer criar Separatividade Ele quer acumular energia Certo? Aí ele fala assim É, mas eu acho que De repente Não vai ser tão mal Assim Eu deixar de caminhar Eu acho que É No final das coisas Está tudo bem E ele está se enrolando No lodo Da Paz Maceira Ok? Então Esse é um aspecto Psíquico importante De uma forma De tirar o Kafa Do poço Olha, esse vai ser O título do vídeo O Kafa Ele só sai do poço Por dois aspectos Um Ele sabe Que tem gente Lá fora Precisando dele E que se ele deixar Aquilo dali Vai ser pior Do que a morte Ok? Ele tem que Assim Ter um grau De tensão Um estresse Emocional Tão forte Que ele se mexe Porque senão Ele fica lá Parar Sem se mexer Sem gastar energia E querendo ficar ali Vendo se o mundo Não se resolve Essa é uma estratégia De for Do Kafa Vou ficar paradinho Aqui Ver se as coisas Ao redor Se encaixam Ok? Então você tem que Em um certo sentido Tensionar a mente Do Kafa Falar Todo mundo vai ficar Mal se você Não se mexer Porque essa é a característica Os Kafa Todos eles Todos que aparecem Aqui falam Ah, eu cuido De tanta gente Eu me dou Para tanta gente Mas eu não consigo Me cuidar Sempre numa Uma carga emocional Assim Bastante dramática E isso é um fato Tá? E esse fato Vai ser um fato difícil De você mudar De uma hora para outra Leva mais tempo Até você se desidentificar Desse tipo de padrão É quase que assim A transmutação De todos os seus Carmes Vamos chamar assim Até lá A gente usa Esse É Artifício Artifício Ok? Fala assim Kafa Você é excelente Em cuidar dos outros Então Você precisa cuidar De um outro alguém Aqui agora E esse é o alter ego Que a gente cria Versão Tamagoste Que for E coloca todas as coisas Que o Kafa Precisa fazer Mas a gente realmente Precisa criar Uma imagem mental Muito emotiva Ok? E aí a gente pega Todos os seus medos E fala assim Olha Se você não fizer isso Teus medos vão acontecer Sabe? Tipo Sempre fica Ameaçando um pouco O Kafa Para ele Dar uma mexida Essa é a parte 1 A parte 1 É falar Olha Você precisa sair do poço Porque tem alguém lá fora Precisando de você Mas ainda assim Às vezes Ele pode falar assim Poxa Mas eu acho Que vai gastar Muita energia Não sei se eu estou Com essa energia toda Me sinto tão cansado Me sinto tão sem energia Me sinto letárgico Me sinto Querendo ficar quieto Aí você tem que botar Uma cenoura Para ele Que é assim O que você quer fazer? Qual é o teu sonho De consumar? Uma pizza Não sei o que Não sei o que lá Então Você quer mesmo? Então você vai ter que fazer Isso, isso, isso Isso, isso Para conquistar a tua pizza Certo? Porque ele sempre faz Uma conta Metabólica interna Que é o seguinte Se eu ganhar Um pouco mais energia Do que eu gastei Eu vou pensar no assunto Se eu Eu posso ter ganhado 50 milhões Mas se eu gastei 50 milhões e 1 Não me mexo Ok? Essa é a característica Do café Ele não está vendo O que ele está ganhando Ele não está vendo O resultado Porque é uma energia Da coesão E a coesão Se eu não estiver Ganhando mais 1 É alguma coisa relevante Se eu não estiver Ganhando mais 500 E perdendo 501 Isso é trágico Para ele Entende? Esse aspecto Esse aspecto É o aspecto Da cenoura A gente precisa Mapear bem as cenouras Eu entendo Eu não me Não me identifico Totalmente Com isso É porque Porque tem a parte Do pita Que te mexe Bastante E tal Mas esse é um Eu nem acho Assim que eu cuido De todo mundo Eu não acho Mas esse é um aspecto Que assim Eu acho que eu não cuido De ninguém Mas quando a gente Está fazendo Esse mapeamento Psicológico Do café É para aqueles momentos Onde você está Se sentindo Insegura Os momentos Os momentos Onde você está Se sentindo Sem capacidade De decisão Os momentos Onde o teu pita Está afogado No teu cafo Certo? Quando a gente For estabelecer Uma estratégia Assim Mais direcionada Para uma combinação De cafo e pita Que é o que a gente Vai fazer a seguir Você vai ter Uma noção Do que está Te travando Principalmente Nesse momento Certo? O teu pita Está aí Meio mordido Aqui e ali Mas ele está Relativamente Com o dente afiado Deu uma mordida Está sangrando Não sei o que Mas está vivo Certo? Então assim O que a gente Precisa fazer Para O pita É a energia Da transformação É a energia Da decisão É a energia De resolução É a energia De metabolismo Transformar aquilo Que não é você Em potencialmente você Então O que a gente Precisa Para sair Desse estado Onde O nível De prana Está muito baixo E está difícil Se mexer Está difícil Respirar Está difícil Fazer qualquer coisa A autoestima Está baqueada Está tudo Meio que lameado A gente primeiro Precisa fazer Com que o teu corpo Consiga respirar melhor A gente precisa Secar ele Porque ele está Muito pesado Pela quantidade De excesso De líquido De plasma No sistema E a gente Precisa começar A ter umas Posturas Onde Você sente Que a cada dia O teu corpo Está ficando Menos inchado Isso é fundamental Cafa Para a gente Se intoxica Por água Excesso de água É um pântano Porque a gente Precisa drenar O teu sistema Ao mesmo tempo Que a gente Vai drenar A tua fisiologia A gente Vai fazer Com que a tua É A sua vibração Mental O seu chakra De É Autoconfiança É Autodeterminação E poder Você consiga Botar isso em prática Certo? São duas pernas Um você entender Por que tem que fazer E o outro você tem A capacidade De fazer Isso é que eu acho Que é a característica Mais importante Da psicologia Do yoga E do Ayurveda Ele entende Que não basta Você só chegar aqui Entender bem Os conceitos Aquilo ser super claro Ser super interessante Ser super cativante E você sair daqui E falar Ah, mas Cansativo É, vou voltar lá Para a televisão Não sei Tem alguma coisa ali Que eu acho Que não vai dar certo Aí pronto Já entra A gente precisa Fazer com que a tua mente Seja rapidamente Modulada Num outro sentido Que é o que a gente Chama de sátua Tá? Então eu vou te passar Uns vídeos da série Tu descubra-se Que envolve Essa caracterização De pita Cafa E vata Em termos De uma modulação Mental Mais favorável A tua saúde Que a gente chama de sátua Outra Completamente contrária A tua saúde Que a gente chama de tamas E outra Que é egoica Que busca Não exatamente A tua saúde Mas o prestígio Que a gente chama De radias Tá? Então são três palavras Sátua, radias e tamas Basicamente é O metabolismo Buscando aquilo Que é Harmonioso E favorável A tua saúde O tamas É aquilo que é Destrutivo De uma forma Completa Assim Obscuro Detrimental Um buraco negro Ok? E o radias É como Uma Busca de Mais adrenalina Mais excitação E mais Fama Que as vezes Você pode estar Fazendo um monte de coisa Que não é boa Para a tua saúde Mas você está acreditando Que o mais importante É a tua distinção social Botando isso Na linguagem De hoje em dia Certo? Então com isso Você vai poder ver Que exatamente O Ayurveda Não está só querendo Tipologizar Em um metabolismo Mais endodérmico Exodérmico Mesodérmico Ácido Alcalino Não sei o que Ou as coisas Que o teu corpo Precisa fazer Para voltar Para um estado De saúde Certo? Então é uma perna Psicoterapia Uma perna Fisioloterapia Ok? E aí a gente vai bem Dá um resultado legal Volta a dormir Volta a estar mais ativo Volta a estar com a mente Mais serena Com a mente serena Tudo fica mais fácil Desejo uma atenção Mais personalizada Entre em contato E saiba como Namastê